Aquele momento que você acorda e não encontra sua mãe em casa, sua irmã em casa, seu gato em casa, seu cachorro em casa, sua família em casa, ninguém em casa Aí você vê, você pensa assim, nossa, foram abduzidos, foram todo mundo embora E agora eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha vida E aí eu começo a pensar As pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder A cozinha, trânsito parado, casa inteira, sozinho em casa, sozinho em casa Aquele momento que você faz cocô com a porta aberta, porque não tem ninguém em casa Oh, isso é isso Yeah O que é isso? Aquele momento que você percebe que acabou a brisa de ficar sozinho Estou com o salário da minha mãe Três horas sem ela Saudade da mãe